Há um ano, o terminal rodoviário deixou de funcionar no local. Desde então, esta imagem é comum no Centro Comercial Terminal do Oeste, mais conhecido como Antiga Rodoviária. Portas fechadas. Há pouco mais de um ano, cerca de 130 estabelecimentos comerciais funcionavam por aqui. Hoje são apenas 45. A movimentação caiu em média 70%. Mas os comerciantes remanescentes acreditam que o local voltará aos velhos tempos, quando esses corredores eram cheios. Isto porque existem as promessas de que o local será revitalizado e receberá uma universidade. A presidente da Associação dos Comerciantes da Antiga Rodoviária não fechou as portas de seu estabelecimento. A gente permanece porque a gente continua confiando em tudo que foi prometido para nós. Como vocês sabem, no dia 8 de agosto, quando a guarda veio para fazer parte aqui com a gente, foi prometida a vinda da faculdade. Então nós estamos esperando esse projeto ser desenvolvido. Tem muita gente que está confiando, nós temos comerciantes que abriram agora em dezembro aqui, estão investindo, a gente tem salas com bons tamanhos, com bons aluguéis. Dona Amélia tem esse salão há 25 anos. Ela não quer abandonar o local e acredita nas promessas. Todo mundo acha que vão investir, que vai ser um centro comercial. Então vai voltar aquele movimento que era. Isso que nós esperamos, né? Se vai ser, não sei. Enquanto alguns saem, outros chegam. Mário acredita que a revitalização do local é uma questão de tempo. Por isso ele comprou esta sala para iniciar o negócio. É um dos poucos prédios que nós temos no centro da cidade aqui com vaga de estacionamento para 300 carros, né? Então nós acreditamos que o prefeito vai fazer alguma coisa, como tem agora a promessa da vinda da Uningá, da universidade, para cá. Isso vai atrair com certeza, né? Um movimento grande de pessoas. E acreditando nisso, a gente resolveu abrir um outro segmento. E a gente está aí na expectativa, aguardando que vai acontecer alguma coisa boa aí. Obrigado.